E Pinoza, encantando você Inspiração dos meus sonhos, não quero acordar Quero ficar só contigo, não vou poder voar Por que parar pra refletir se meu reflexo é você Aprendendo uma só vida, compartilhando prazer Porque parece que na hora não vou aguentar Eu sempre tive força e nunca parei de lutar Como no filme e no final, tudo vai dar certo Quem for que disse que pra estar junto precisa estar perto Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo O tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre Intimidade, brincadeira, só a gente entende Pra quem falar que namorar é perder tempo eu digo Há muito tempo eu não cresci, o que eu cresci contigo Juntos no balanço da rede, sobre o céu estrelado Sempre acontece, tempo para quando estou do seu lado A noite chega, eu fecho os olhos, é você que eu vejo Como eu queria estar contigo eu paro e faço um desejo Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Mais uma vez que eu te amo Mais uma vez que te amo Mais uma vez que te amo